A PUC acaba de lançar a carteira virtual do estudante. O documento dá direito a vários benefícios. O celular se tornou o queridinho de todos. Afinal, em um clique você tem tudo na palma da mão. A PUC Goiás não é diferente. A Priscila é estudante de logística e já deu um jeito de baixar o aplicativo e garantir a carteirinha virtual para ter acesso ao estacionamento da universidade. A carteirinha digital fica mais fácil porque hoje em dia a gente tem tudo no celular. Tem cartão, aplicativo de banco, documento, habilitação. Então facilita que é uma coisa que a gente tem que carregar única. Está tudo no celular. Com a volta às aulas presenciais e pensando na comodidade e no bem-estar dos estudantes, a PUC Goiás desenvolveu a carteirinha virtual para os acadêmicos, professores e funcionários terem acesso ao estacionamento da instituição. Para baixar a carteirinha, o usuário tem que acessar o aplicativo carteirinha.com, onde deve informar o CPF e a matrícula e baixar a versão digital. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Com esse retorno dos nossos alunos à universidade, nós vimos a necessidade de agilizarmos alguns processos. E dentro dele a criação do carteirinha.com, que é um aplicativo que hoje está disponível para professores, administrativos, para os acadêmicos, para fazer essa geração digital da sua carteira de estudante. A carteirinha vai ser feita de forma gradual. Aos poucos, para ter acesso aos estacionamentos da universidade, a comunidade acadêmica terá que apresentar a carteirinha virtual. Na área 4 da instituição, uma faixa orienta que as vagas no estacionamento são exclusivas para estudantes, professores e funcionários. Segundo a diretora da Divisão de Serviços Gerais da PUC Goiás, a carteirinha também poderá ser utilizada nas bibliotecas e em outros serviços institucionais. É para fazer um controle geral do uso do estacionamento, que é uma benfeitoria para os nossos alunos, os nossos colaboradores, e é de uso geral mesmo. A Priscila gostou da ideia, já que agora com a carteirinha virtual, a vida dela ficou bem mais fácil. Tudo no celular, você carrega para onde você foi, não tem desculpa para dizer que não tem carteirinha mais.